Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da JHSF Participações referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados. Vamos ver aqui, começando pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, está bem bonitinho aqui, tem uma variação negativa. Depois dos 12 meses aqui, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 12,5% de 439.361 para 494.140, um ganho de 54.779. Lucro bruto subiu 47,9%, lucro operacional cresceu 101,9%, EBITDA subiu 90,1%, EBITDA ajustado mais 59%, e o lucro do período subiu 69,4% de 102.379 para 173.468, um ganho de 71.000. Margem bruta passou de 52,91% para 69,56%, um ganho de 16,65 pontos percentuais. Margem boa aqui, margem bruta. Margem operacional subiu 34,21 pontos percentuais, margem EBITDA cresceu 32,67 pp, margem EBITDA ajustado subiu 14 pp e a margem líquida subiu 11,8 pontos percentuais de 23,3% para 35,1%. Números bons aqui, base anual. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 41,1% de 350.000 para 494.140, um ganho de 144.000. Lucro bruto subiu 89,9%, lucro operacional cresceu 108%, EBITDA subiu 99,8%, e o EBITDA ajustado mais 74,6% e o lucro do período cresceu 119% de 79.193 para 173.468, um ganho de 94.275. A margem bruta passou de 51,7% para 69,56%, um ganho de 17,85 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 24,83 pp, margem EBITDA subiu 23,51 pp, margem EBITDA ajustado mais 9,2 pp e a margem líquida cresceu 12,48 pontos percentuais de 22,62% para 35,11%. Números muito bons aqui também. Vamos ver os 12 meses então. De 2022 para 2023, a receita caiu 17,7% de 1.936.000 para 1.593.000, um recuo de 342.565, lucro bruto caiu 18,9%, lucro operacional subiu 1,4%, EBITDA recuou 0,5%, EBITDA ajustado caiu 27,5% e o lucro do período caiu 29,5% de 642.276 para 452.532, uma queda de 189.743. Margem bruta recuou um pouquinho, menos 0,9 pp, margem operacional subiu 10,9 pp, margem EBITDA cresceu 11,06 pp, margem EBITDA ajustado menos 5,74 pp e a margem líquida recuou com 4,78 pontos percentuais de 33,17% para 28,4%. Apesar do recuo, uma margem líquida muito boa. Então temos um contraste aqui, né? Vamos ver detalhes na DRE resumida aqui, 2022 para 2023, porém temos um contraste. Temos algumas variações negativas aqui, porém aqui na base anual e na base trimestral as variações foram excelentes, hein? Tabelou aqui. Mas vamos ver na DRE resumida aí, detalhes sobre aqui, 2022 para 2023. Mas vamos ver antes alguns indicadores então. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,67. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$ 4,30. PL, últimos 12 meses, R$ 6,46. Um PL bom, perto de 5 aí, abaixo de 10, perto de 5. Um PL bom. A ação não está cara com base no PL. PSR, 1,83. PSR, ok. Ainda mais que a empresa possui margem líquida, excelente. PVP, 0,61. A ação está com desconto de 39,2%. Estamos pagando R$ 4,30 por uma ação que vale R$ 7,08, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então está com desconto aqui, ó. PVP abaixo de 1, indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, 9,4%. Um retorno médio aí, acima de 15%, estaria mais interessante. Patrimônio líquido, 3T23. Para o 4T23, passou de R$ 5,00 para R$ 4,806,000. Capital social realizado. Não teve alteração do 3T23. Para o 4T23, o número de ações permanece o mesmo. O valor de mercado, R$ 2,921,000. Com dividendos de 8,6% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, R$ 43,000. A alavancagem está média aqui, sendo dívida líquida de R$ 973,800, com EBITDA últimos 12 meses de R$ 973,200,000. Pelo EBITDA ajustado, está um pouquinho maior aqui, ó. 1,4%, sendo dívida líquida de R$ 973,800,000, com EBITDA ajustada últimos 12 meses de R$ 675,500,000. Pelo patrimônio líquido, está em 20,3%. Está baixa aqui, sendo dívida líquida de R$ 973,800,000, com o patrimônio líquido de R$ 4,806,000. Tudo ok aqui pela alavancagem, mas sempre monitorar variações. Vamos ver a DRE resumida então. 2022 para 2023, a receita caiu 17,7%, passou de R$ 1,936,000 para R$ 1,593,000. Uma queda de R$ 342,565,000. Os custos caíram 15,9% de R$ 773,932,00 para R$ 651,259,00. Uma queda de R$ 122,672,00. Com isso, o lucro bruto caiu 18,9% de R$ 1,162,000,00 para R$ 942,214,00. Uma queda de R$ 219,893,00. Despesas ou receitas operacionais, no caso despesas aqui, passaram de R$ 254,373,00 para R$ 21,358,00. Uma redução de 91,6%. Muito bom, hein? O lucro operacional subiu 1,4%. Muito bom aqui com a redução das despesas. Conseguiu ter um lucro operacional com variação positiva. Passou de R$ 907,735,00 para R$ 920,856,00. Um ganho de R$ 13,121,00. Resultado financeiro líquido aqui. Despesas financeiras aumentaram 7,7% de R$ 190,305,00. Para R$ 204,898,00. Um aumento de R$ 14,593,00. Com isso, o resultado antes dos tributos fechou com uma leve variação negativa de menos 0,2%. Passou de R$ 717,430,00 para R$ 715,958,00 em função de um resultado financeiro líquido e despesas financeiras maiores. Variação de menos R$ 1,471,00. Adicionando imposto de renda e contribuição social, variação de menos R$ 144,364,00. Fechou R$ 2,022,00 com lucro de R$ 643,700,00 para R$ 497,864,00. Uma queda de 22,7% e atribuída aos sócios de R$ 642,276,00 para R$ 452,532,00. Uma queda de 29,5% ou menos R$ 189,743,00. Apesar da queda aqui mais acentuada no lucro e atribuída aos sócios, eu sempre acho muito importante observar este resultado aqui, ok? Antes dos tributos que recuou 0,2%. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 5,36,00, com base na cotação R$ 4,33,00, uma queda de R$ 1,03,00 ou menos 19,2%. Um ano antes elas valiam R$ 3,69,00, com base na cotação R$ 4,33,00, um ganho de R$ 0,64,00 ou 17,3% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 4,88,00 e fecharam o ano valendo R$ 5,57,00, um ganho de R$ 0,69,00 ou 14,1% a mais. Então elas acumulam alta de 17%, ok? Vamos ver aqui, a receita caiu 17%, 17,7%, o lucro bruto caiu 18,9%, o lucro operacional subiu 1,4%, o resultado antes dos tributos caiu 0,2%, o lucro do período caiu 22,7% e o atribuído aos sócios caiu 29,5%. Vamos ver então aqui o gráfico, vamos lá para 2023, para o comecinho 2023, dia 2 de janeiro aqui ó, R$ 4,88,00, foi corrigindo aqui até o mês de abril e aqui passou em Gatarata aí mercado festejando antecipando o que era da Selic, porém passou a corrigir de novo aqui mês 8, temores da economia global, juros americanos, a história de sempre, né? E aqui o rale de final de ano, porém já devolveu todo o rale aí. Vamos ver aqui então alguns números aí, essa passagem aí do 4T22 para um T23, a receita caiu 19,2% de R$ 439.361 para R$ 354.833 e o lucro caiu 14,9% de R$ 102.379 para R$ 87.175. Margem boa aqui, 24,6% apesar das quedas. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 11,2% para R$ 394.414 e o lucro subiu 29,3% para R$ 112.696, margem boa, 28,6%. Do 2T23 para o 3T23, a receita recuou 11,2% para R$ 350.000 e o lucro caiu 29,7% para R$ 79.193 e a margem recuou para R$ 22,6%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, excelente margem e ganhos aqui. Vamos ver os semestres então. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 12,7% de R$ 749.248 para R$ 844.226. E o lucro subiu 26,4% de R$ 199.871 para R$ 252.661, margem de 26,7% para 29,9%. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de R$ 960.107 para R$ 844.226 e o lucro de R$ 249.543 para R$ 252.661, margem de 26% para 29,9%. E aqui do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de R$ 975.932 para R$ 749.248 e o lucro caiu de R$ 392.732 para R$ 199.871, margem de 40,2% para 26,7%. Então estamos vendo aqui pelo gráfico nos semestres uma possível retomada de receita. Vamos torcer. Vamos ver aqui então os anos 2021, 2022, 2023, de 2021 aqui. Estávamos no auge aqui. Receita de R$ 2 bi passou para R$ 1.936.000 e o lucro aqui de R$ 1 bi para R$ 642.276, margem de 50% para 33,2%. Então a receita caiu aí 3,6% de 2021 para 2022 e o lucro recuou 36%. Aqui já observamos 2022 para 2023. Não é que os números estejam ruins, né? Estamos vendo aqui uma curva aqui que não está muito legal, né? Que não favorece muito aí as ações. Os números estão bons, porém, temos que observar as variações negativas, né? Porém aqui, fase anual, fase trimestral, variações muito boas. Está bonitinho aí. E o PL não está elevado, né? 6,46. Então desde que ela continue crescendo, retome aí o crescimento, tudo certo, né? Ganho de receita, aumento no lucro, tudo certo. Porém, hoje nas variações negativas. É isso que eu tenho prazer em relação à JHSF. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.